é pessoal no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço esses cantinhos aqui ó em 45 graus na escada e isso quando você tá aprendendo isso é ruim pra caramba fazer ó esses coisinhas aí ó é muito chato pra fazer e no vídeo de hoje eu vou tá mostrando pra vocês como é que eu faço isso aí mas só lembrando pessoal é se você não é inscrito ainda mais uma vez inscreva no meu canal aí está gostando dos vídeos deixe aquele like faça aquele comentário compartilhe com seus amigos que você tá achando meus vídeos aí faça seu comentário lá de que você tá achando sugiro alguns vídeos é que eu posso tá fazendo e a gente só tem a agradecer com isso viu então eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço esse troco aí então eu pego a régua e as costas da régua sensatina eu passo aqui esse canto assim ó e aí e aí É a mesma história, a gente espera puxar um pouquinho. Vamos ver, se eu tirar essa rebarro aqui, ó. Então, vai esperar um pouquinho, tá? Vem, enxuto, vou passar mais um pouquinho. De jeito que não passava. Já viu o bicho. Vamos lá. 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 você pode ver não revo aqui já só puxar um pouquinho agora vem com a de cama queimado deslizado esconde essa aqui está com a câmera ó 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 Vou dar uma desquietadinha agora e passar o vaso. Vamos lá. 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 Vamos lá.